Moça Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Ser tão gostoso em que eu perca a pose de malandro Vim jogando, jogando, jogando Vim jogando, me derrubando Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu rugue, ela chama, te conheço, pijanha Você não nasceu pra namorar Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu rugue, ela chama, te conheço, pijanha Você não nasceu pra namorar Mas com esse GTD, tá de anemita e o clima tá tiga Oh moça, joga essa bunda pros faixas pretas Deixa ela jogar o cu que ela não é piranha, ela é solteira Bebe, bebe, fica tiga Joga esse popô pro ar, pode gostosinho demais Mas não serve pra namorar Pode gostosinho demais, mas não serve pra namorar Ela é a trevida Gostar dos caras do corre Vou aplicar a bebida Aplico o chá depois do golpe Vou aplicar a bebida Aplico o chá depois do golpe Fetiche dela é o de clock E de lacoste Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu rugue, ela chama, te conheço, pijanha Você não nasceu pra namorar Loucura que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Amar meu rugue, ela chama, te conheço, pijanha Você não nasceu pra namorar Você não nasceu pra namorar Já ouviu o Lopes, né?